Eu sou o Sérgio Saviã e você está no Conteúdo Latente, que é um programa para você aprender, se divertir, viver melhor. E hoje a gente vai falar sobre boa pegada, mas vamos falar de um assunto específico, que é o bom humor. É isso mesmo, para ter uma boa pegada você tem que ter bom humor. Ninguém está afim de paquerar ninguém, ficar saindo com alguém mal-humorado, sério, sisulo. Pô, é muito chato, né? Está certo que o mundo está muito complicado e tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem o outro lado, né? Você está vivo, eu estou vivo, tem muita coisa boa para fazer também. Então, tem jeito de você se ligar também nesse outro lado, aprender a dar risada. Tem terapia para isso, sabia? Terapia da gargalhada. Quer praticar um pouquinho comigo? Está me achando meio maluco, né? Mas é isso aí, para ter boa pegada você tem que ser meio maluco. Tem que aprender a dar risada. Se você tiver com dificuldade, me procura. Vem aqui para a terapia. Vamos trabalhar isso. Tá bom? Então, tenha um bom humor e uma boa pegada. Tá? Até a próxima.